Ah, que react é esse, mano? Que react é esse? Não sei o que eu quero dizer. Que react é esse? Enfim, vamos ao vídeo que esse react, na verdade, é quem me agarra um morto. Acho que é assim a tradução em espanhol, porque eu ando treinando meu espanhol também, além do inglês. Então seria, que é a do Slate Tubes Neogênesis, que é uma série criada pelo Creepy Nightmare. Eu acompanhava essa série, nossa, mano, acompanhava bastante essa série. Lá, quando eu era criança, por incrível que pareça, né? Aí esse, é meio que tipo, é meio que uma paródia do Slate Tubes 3, que é a campanha, pelo que eu entendi. Pelo que eu me lembro, na verdade. Enfim, vamos ao, vamos a esse react. Eu não vou poder fazer o do Neogênesis em si, porque eu já assisti todos, eu acompanhei tudo, na verdade. Enfim, tá bom? O cara tá... o que que você viu? Ah, é o Newborn, mano, é o Newborn. Não vai... E rapaz, ele viu. Corre, corre tio. Corre, corre tio. Sai daí, sai daí. Caramba. Ai, que susto. Cacarumbo. Que cojone será esse? Ai, ela vai, cara. Vai, 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 vai. Corre, corre. Meu Deus, mano. A cabeça foi dos bons, mas até rachou um pouco o meu bico. Meu Deus. Ave Maria. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dá o like aqui embaixo. Então, falou. Foi muito bom. Fui. Cara, foi muito engraçado. A... Viver.